Meu modo, meu ponto de vista Século XXI, eu sei muito bem o que eu quero Começa o plano 20002 É um mistério, trago na manga um suspense Tem um revólver engatilhado dentro da mente Pense, vá, raciocine já A profecia diz que o mundo tá pra acabar Eu quero resgatar tudo aquilo que eu perdi Cronometrei o tempo, só que ainda truta Não venci, o que eu falo é ilícito sangue Demarco meu espaço, sem aço, sem gangue Aonde eu ande, trago o anjo do bem Que ilumina meu caminho, me mostra quem é quem Comprei um colete, a prova de bala Tem a guerrilha na mente, falange de senzala Som que abala, a parede esfremece Playboy, soa frio, Mauricinho não se mete Sou lá do norte, eu venho pra rimar Eu sei do meu direito, ninguém vai me intimar Pra bala eu só vou, se um pilantra me matar Quem não deve não teme, vem, Bias já guiar No corredor da morte, apelo da sentença O sol da liberdade, a verdadeira recompensa Meu delito, um rap que atira a consciência É crime hediondo, a favela de influência Na rua eu conheço a lei e os mandamentos Minha dívida sagrada, eu carrego o juramento Corra sempre atrás do que é seu Quero dinheiro igual, coreano e judeu Fudeu então, venha com a minha cara O rap é que não para Racionais de volta igual a febre da malária Mãos ao alto, é um assalto E-D-I-R-O-C-K Escuta aqui, escuta aqui E-D-I, inspirado na selva de Robin Hood A fita foi tomada, se joga tô envolvido Pilantra que não cabe, é só guerreiro no abrigo Eu digo, escuta aqui, escuta aqui E-D-I, inspirado na selva de Robin Hood A cena foi tomada, se joga tô envolvido Pilantra que não cabe, é só guerreiro no meu abrigo Pros mano e pras mina, a cura, a vacina Protótipo, antídoto, uma nova adrenalina Puxa, prende, solta a fumaça Viaja no meu som, que essa erva é de graça Levante a taça e tome um trago Não é cigarro, nem vinho tinto, amargo Não é skunk, mesclado, rachixe É bem pior que toma ácido ou heroína Chega mais, que tem pra todos Não sou racista, nem um tolo, preconceituoso Sem meu valor, quem quiser vai aprender Não me compara a Cristo, não dou a cara pra bater Quem vai querer? Ainda tenho meia dúzia Tá muquiado como esquema do crime e acusa Usa uma blusa, preta, de couro puro Se eu vazar, ninguém vai me encontrar No escuro, eu tô trepado Armado, um pente estufado Inteligência, E.Q.I. pós-graduado Cocão, uma violação do código penal Eu sou parceiro de Ice Blue e mano Brau, KLJ, Vila Mazem, é puro veneno Cachorro louco lá do norte, pra quem tá vendo No nosso exército tem vários trutas De prontidão pra enquadrar filhas da ruta Traidora que logo mostra a sua cara Desertou no caminho, não aguenta e para É mais difícil do que ele pensou Tem que ser malandro pra ficar de pé e fazer Vou o que vou, morô? Ligo os loucos do trago que pablou Ressuscitou, sou franco atirador Meu homicídio é diferente Eu sou o bem, mato o mal pela frente Escuta aqui, escuta aqui E.D.I. inspirado na selva de Robin Hood A fita foi tomada, se joga, tô envolvido Pilantra que não cabe, é só guerreiro no abrigo Eu digo, escuta aqui, escuta aqui E.D.I. inspirado na selva de Robin Hood A cena foi tomada, se joga, tô envolvido Pilantra que não cabe, é só guerreiro no meu abrigo Voltei, tô firmão, então, daquele jeito Eu não sou santo, eu tenho meus defeitos Meu homicídio é diferente Eu sou o bem, já citei, mato o mal pela frente Pois o mal te oferece entregar o céu numa bandeja Depois te escracha na capa da revista Veja, ou seja, anuncia o fim da guerra fria Na política ou na Globo em quem você confia Não sou o crime e nem o creme Mas o meu time não hesita, aqui não treme Pra mim o rap é o caminho de uma vida A vida é o jogo onde vencer é a única saída Cheguei até aqui, não posso perder, vacilar Vou prosseguir, aprendi sem jogar Trinta anos se passaram, não é nenhum brinquedo Eu tô na fé, parceiro, prossigo sem medo Armadilha tem um monte a minha espera Final feliz, só em novela Nos deram a pobreza, a favela, a bola Tráfico, tiro, morte, cadeia e um saco de cola Droga, toca, rola, bola, tá em jogo Cinco a zero, os cartola ganharam de novo Caviar e champanhe pra quem não conhece Liga a TV e assista ao programa Flash Socialite, piscina, dólares, mansão Escafote, brilha, olho de qualquer ladrão Pra quem não tem mais nada a perder Enquadra uma Cherokee na mira de uma PT Escuta aqui, escuta aqui PDI, inspirado na selva de Robin Hood A fita foi tomada, se joga, tô envolvido Pilantra que não cabe, é só guerreiro no abrigo Eu digo, escuta aqui, escuta aqui PDI, inspirado na selva de Robin Hood A cena foi tomada, se joga, tô envolvido Pilantra que não cabe, é só guerreiro no meu abrigo Pilantra que não cabe, é só guerreiro no abrigo Tchau